E aí meus amigos do canal Deni Eletrônico, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero apresentar pra você esse circuitinho aqui que eu construí pessoal Esse circuitinho aqui amigos, ó, eu construí ele, pra que que eu construí esse circuitinho? Eu tenho um carregador de bateria que eu construí, aqui no canal a gente ensina como você construir o seu carregador de bateria Mas esse circuito eu construí pra que? Para que quando a minha bateria atingir já a carga completa, esse circuito aqui automaticamente ele vai desligar o meu carregador de bateria pessoal É isso mesmo que você tá vendo, ó, deixa eu apresentar pra você os componentes que eu usei aqui, ó Eu tô utilizando uma resistência de 10K, tô utilizando aqui um trim point de 10K, um diodo 1N4007 Tô utilizando um transistor aqui, ó, BC548 e um relé de 12V, aí bem simples, simples, ó pessoal Simples, simples esse circuitozinho e vai ficar de excelência no meu carregador de bateria Aqui tá a entrada de 12V, ó, aqui na ponta tem um LED pra você ver e aqui a tensão Vamos fazer um teste então pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, o LED, preste atenção no LED e na tensão Deixa eu ligar aqui, ó Eu vou ligar pra você acompanhar agora a tensão, deixa eu ligar pessoal A fonte já está ligada, ó, o LEDzinho está aceso Esse LED eu vou colocar ele lá na entrada, no meu carregador Que quando esse LED estiver aceso, vai indicar a nossa bateria carregando Olha aí, eu tenho 8.9V, 10, 11, 12, a bateria carregando o LED aceso, tá vendo pessoal? Olha aí, ó Ó, 13.24V É... Eu deixei, eu fiz a regulagem aqui no trimpote, ó Pra ele desligar automaticamente com 14V ou 3.6V Deixa eu virar mais um pouquinho pra você ver aqui Ó, desarmou, desligou pessoal Prestou atenção? O LED apagou e... Desligou a carga dando uma segurança pra sua bateria Esse pequeno circuito aqui, simples, simples, simples de fazer pessoal Deixa eu voltar a fonte aqui, olha lá como está 13, 13.20V E aqui está desligado Eu vou voltar, o relé vai armar, ó Quando a tensão baixar Ó, armou de novo, ó 9.94V Agora deixa eu levar mais uma vez A 13.6V e ele vai desligar a nossa... A carga da bateria, ó Ó, desligou, viu? Aí você controla aqui, ó Se você quiser deixar sua bateria carregar até 14V Você vai regulando aqui com uma chavinha pequena aqui E regule aqui, ó O trimpote, falou? E se você gostou, dê aquela curtida, aquele like Compartilha aí, inscreva-se no canal E até o próximo vídeo, meus amigos E aí E aí